E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pro Evolution Games. Galera, estamos aqui pra mais um vídeo aqui do canal, dessa vez diferente aqui. Vou estar trazendo um vídeo desse jogo maravilhoso que eu gosto demais. Já é um pouquinho antiguinho, mas é muito bom. Quem já jogou já sabe, é muito fera. Rise, Son of Roma, né? O Filho de Roma. Vamos começar uma nova campanha aqui. Eu já joguei um pouquinho, né? Já zerei, na verdade. Mas eu vou começar aqui uma nova campanha pra vocês. Vai ser sensacional. Eu zerei no Soldado. Agora eu vou jogar no Centurião. E o bicho vai pegar pra vocês, hein, galera? Vocês vão ver que jogo sensacional. Quem ainda não teve a oportunidade de ver esse jogo. Então vamos escolher aqui Centurião. E antes de começar, galera, já se inscreve no canal. Ativa o sininho se não ativou ainda pra não perder nenhuma notificação de vídeo. E já deixa aquele like que ajuda de montar uma de graça. Não custa nada. Tá isso. Sua abertura, galera, já é fera. Dá uma olhada aí. Isso é meio Transformers da Idade da Pedra, né? Literalmente. Olha aí. Sensacional. Galera, se em alguns momentos eu ficar quieto aqui, é pra eu deixar vocês curtir a história, né? Lerem aí o que tá se passando. Aí o Imperador Romano, o Nero, tá desabando o mundo ao redor dele. Tão querendo matar ele, ele tá empucado. Tem alguém querendo matar o Imperador de Roma e ele tá sozinho aí, como parece. Mas tá feio, hein? Se não morrer esmagado, né? A gente tá tentando chegar ao trono dele, mas não vai conseguir, não. Caiu. Que coisinha feia, hein, fi? Tá comendo demais, hein? Ele está aqui. Pedi ajuda aos deuses, Alash. Chega a estar chorando. Lágrimas de sangue. Parece alguém muito poderoso, né, galera? O Imperador tá com esse medo todo. Ele está aqui. Vamos ver ali embaixo como que tá a situação. Protejam seu Imperador! Eu, Ero, Augusto Germânico, Podendo que, Protejam seu Imperador! Era Augusto Germânico. Podendo que vocês me protejam. Ai, é pra acabar, né, galera? Um camarada frouxo. Zezão é dono de tudo, né? Os outros tem que lutar e morrer por aí. Aí, ó. Aí, o filho de Roma. O Mario. Rise, filho de Roma. São Nafalão. Esse jogo, galera, é espetacular. Brutal! Os bárbaros estão tentando tomar, né, a cidade de Roma. E eles não podem deixar. A batalha será nossa. O cara é forte, mano. Ixi, vai começar, hein, galera? Agora o bicho vai pegar pro nosso lado. Aqui tá o A, tá bom. Isso é pra bloquear. O Y, pra dar um empurrão. O X, pra dar uma espadada. E quando aparece aquela caveirinha ali, é porque pode dar uma morte nele especial. Que louco, galera. Show de bola. Brutal demais. Execução de soldado, hein. Golpe de soldado. Fim do combo. Mais 16 pontos ali. De experiência. Bom, recuperação de bola. Tô batendo no escudo ali, chamando a atenção. Agora ainda vi um monte, né? Tem que tomar cuidado. Os caras são mais rápidos no cinturião. Esse aí já dá pra morrer, já. Ai, matei antes de fazer a finalização especial. Olha aí. Passou a faquinha na gargantilha do menino. Que isso? Pera aí, então. Vai bater no cinturião de Roma? Vou mostrar pra vocês. Aqui eu já sou general, galera. Vai começar toda a história. Vocês vão entender o porquê que tá esse F grandão aqui, né? Nossa, com o braço do carro. É show de bola, galera, esse jogo. Vem, meu filho. Agora você vai morrer. Passou de novo. Opa. Vamos tirar aqui o suorzinho da garganta. Temos que alcançá-los primeiro e mantemos afastados. Os bárbaros se aproximam dos portões do palácio. Peça o ataque dos bárbaros. Vou tentar, né? Olha o tanto. Bora. Tomou. E a flecha com o chino pegando fogo. Tá comendo a solta, galera. Boa. Derruba essa escada. E é isso. Esses vagabundos vão subir. Peguem aquela escada. Boa. Já era pra cima. Ah, não. Gravar. Nossa senhora. Brutal demais, galera. Execução de recruta. Isso é de recruta, né? Nem de soldado, hein? Vamos derrubar. Vai lá. Do bucho. Senta do bucho. Toma, toma. Vem aqui, vem. Hum, que isso? Tô dormindo? Tô cochilando? Já era. Isso. Derruba a escada. Aí. Só falta cair, né? E morrer. Aí vai ficar legal. Olha lá. A linha de defesa da Romana. Tá quase na metade. Tem que correr. Nossa, galera. Que espadada sensacional. Boa. Top, galera. Muito show. Eu recomendo demais esse jogo. Agora, execução dupla. Nossa, galera. Que foda demais, meu irmão. Louco. Vamos disparar a descarga de flecha. Vai, meu filho. Pronto. Agora, vamos tomar lá a defesa. Meu Deus, o bicho tá chegando, né? Olha o tanto. Nossa, o Império de Roma. Tá caindo, galera. Eles tão subindo. Segura, segura. Sim, senhor. A maior parte da decimaltada legenda continua eficiente. Temos três unidades auxiliares a seu dispor. Balistas, arqueiros e um ninho de catapulto. Ali. Desceu a bandeira. Pra gente organizar as formações defensivas do palácio. Vamos formar a linha. Proteja o flanco esquerdo do palácio. Olha que louco, galera. Imagina um trem desse. As guerras de antigamente, galera. São muito massa, né? Eu vi os jogos hoje de guerra, de tiro e tudo e tal. Mas esses jogos é sensacional. Para derrubar um balde, né? Ali, cheio de lava, de fogo, sei lá que aquilo. Vai, segura. Vamos parar. As flechaiadas. Aí. Saraivada de flecha. Olha o cara lá em cima. Vai, filho. Não deixa ele atacar, não. Vai. Mata. Vai, vai. Isso. Esparou. Esparou. Vai vir as flechas agora. Boa. Tá morrendo. Tô matando todo mundo. Não, não. Pode vir mais. Nossa senhora. Aí. Olha o tanto lá na frente, meu irmão. Olha o cara lá em cima. Não dá tempo disso. De mirar lá. Vamos ver. Muito fera, galera. Agora o bicho vai pegar. Olha o tanto que tá vindo. O senhor. Ordene que as cataputas disparem na posição. Aí, agora eu vou acertar aqueles caras. Isso. Boa. Cadê as cataputas? Aí. Já ordenei. Nossa senhora. Olha lá. Vai acertar até a gente desse jeito Ih, acertou Ih, caí Vamos entrar no palácio e proteger o imperador O bicho pegou, galera, aqui fora Vamos lá pra dentro que o bicho pegou Ele está aqui, ajude-me, eu ordeno Reparem as defesas Romperam as defesas do palácio Nenhum lugar está protegido deste demônio Para as câmaras, por aqui Esse imperador é tão sem vergonha Que ele tem um local secreto de esconderijo Escolt Nero para a câmara Boa Ganhando o ponto de experiência É pra gente trocar por habilidade, né galera Porque aqui eu já estou, como eu já zerei, eu estou cheio das habilidades Mas quando você começa do zero totalmente Alguns golpes você tem que ir adquirindo Ganhando esses pontos de experiência, entendeu? Essas execuções Você vai melhorando passo a passo Boa Agora Nossa, galera Meu Deus do céu Que estupidez Já está pronto a morrer, meu filho Vem Xamana Que é romano, meu amigo Vai pra morte Já era Nossa Nossa Olha isso Golpe de recruta Imagina o de General Boa Vem Muito bem Isso Aqui não acerta nada Não Boa Vem Vem pra cima Combo perfeito Correu Nossa Senhora Ah Debo Coração Boa Mais um Vai pra Pra cova Tá cheio Aqui, galera Porral Olha isso Vai pra cova Vai pra cova Vai Tchapo Nossa Na espinha Do cara Meu Deus Agora Agora É agora É agora Gargantinha Bah Já era Execução De centurião Finalmente Aí sim Vamos Imperador Escoltando Vamos ver O que vai acontecer Tem que ir com cuidado Vai que aparece alguém Ah, não falei Comandante Comandante Você é louco O cara meteu fogo Feio em tudo Então vem Vem pro bagaço Ataques fortes Para evitar Boa Ah é Não tem defesa De escudo Nossa Senta Vai Isso Aê Boa Ele é um fracote Já era Vou acabar com você Tá, tchau Buxo Puxo Arranquei Sua estipa Aí sim Meu irmão Aqui Depressa Olha Sem vergonha Tem um esconderijo Atrás do trono dele Dá uma olhada Nisso O imperador Tá só A boleta Bom Dá mole Meu Deus do céu Damocles Voltou dos mortos Só homens Matam homens O imperador Os deuses Podemos guiar Os deuses Podemos guiar Não indiferem Os assuntos dos mortais O grande oráculo Disse isso General Meu pai Meu pai Estamos seguros Aqui Será? É o que peçam os deuses O imperador É um Banda mole Né Estamos seguros Devia ser assim mesmo Naquela época O mais seguro possível Graças aos deuses Como se chama soldado Não sabe nem o nome Mário Aquele que te pegou Atrás do armário Meu irmão Ai 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 Já a minha história Será que eu vou matar O imperador Meu pai me ensinou Que os deuses Traçam nosso destino Mas que nós Escolhemos os caminhos Seu destino Foi ser imperador O meu Soldado O senso de honra Do meu pai O levou a servir O povo Mas o que nos leva A tomar nosso caminho O que nos fez Os homens Que somos hoje A história dele Começa uns 10 anos Atrás Galera Vamos viajar no tempo Tá aí O Mário Apenas um soldadinho Sem vergonha Chegando Voltando Do seu Sua batalha Do seu ensinamento Pra reencontrar Seu pai É bom revê-lo Como é que eu estou Pareço um soldado Romano Você está ótimo Meu filho Bem-vindo ao lar Bem-vindo ao lar Alegria em ver o pai Ele não entrou Pro exército Pra tomar sol Nem todos os inimigos Estão no campo De batalha Olha a mamãe Mamãe está enterona Papai está meio derrubadão Acabadão Mas mamãe está enterona Olha a maninha Vamos ver a maninha Agora Preciso falar com ele A sós Certo Agora vão encontrar Sua irmã Algo lhe preocupa Algo lhe preocupa Conversaremos No momento certo Agora Vamos ver o que aprendeu Bom, então agora Eu vou treinar com o papai Vamos ver Ele quer que a gente Abre o guarda dele Do leonce Três vezes Vamos abrir a guarda Do velho então Y Para abrir a guarda Boa Já abrimos um Agora duas Só falta duas vezes Mais um agora Calma Para de bater Boa Boa É isso Bom trabalho Bom trabalho Agora de novo Mas desta vez Me ataca Três vezes Vamos lá Aplicar golpes Perfeitos Boa Já acertei uma Mais uma Mais uma Excelente 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 Técnica Agora vamos Repelir Perfeitamente Três Ataques Três Ataques Vamos ver se eu consigo Ter que defender Na hora certa Ainda não deu certo Para Para de bater Tá difícil Boa Consegui uma Vamos ver se eu consigo Mais Olha Duas vezes Não Ainda não Tá difícil Acertar o tempo Ae Só mais uma vez Agora acho que eu peguei a manha Vamos ver Não Afasta um pouco Vem para cá Isso Agora Boa Aí sim Consegui Até que enfim Realizar um combo perfeito Agora Vou ter que bater no meu pai Perfeitamente Ai pai Me perdoa por isso Boa Agora Agora Ih eu errei Errei Ou não Mais uma vez Mais uma vez Ah deu certo Ficou estranho Mas cheio de orgulho Quando um filho Finalmente Vence o pai Já era papai Você tá velho Nunca Nunca enfrente o mundo Com ela em punho Sempre estenda A mão primeiro Sempre estenda a mão primeiro Ande comigo filho Ouvi dizer que há muita inquietação em Roma Sim Vivemos em tempos Vivemos em tempos difíceis Esta eleição pode Esta eleição pode mudar tudo Olha o coliseu lá na frente O templo sagrado Coliseu E esta adaga deve ser muito importante Lembre-se do que vou lhe contar Diz a lenda que Damocles era um grande guerreiro Um líder venerado por um grande exército Durante uma grande batalha Foi abandonado pelos seus generais covardes É largado sozinho Para enfrentar Olha isso Ih, virou uma maldição Olha Quando Damocles morto Chegou ao submundo Nemesis A deusa da vingança Olha o Nemesis do Resultivo Soltou uma maldição sobre ele Ela permitiu que Damocles retornasse para o mundo Como um espírito de vingança Um centurião fantasmagórico De Armadura Negra Só para vocês terem noção De que a gente vai ter que enfrentar Já Nossa Senhora Até hoje Muitos comandantes carregam uma adaga Com a imagem de Damocles da bainha Essa adaga os lembra Essa adaga lembra que sempre tomarem conta de seus homens Caso contrário O Centurião da Armadura Negra pode voltar E se vingar dos seus atos egoístas Aqueles sem vergonha do Nero Não está nem aí para os seus soldados Estão querendo voltar para matar ele Ih, olha os bárbaros Correram atrás da mamãe Agora o bicho pega Cadê? Vou ter que matar Vem cá, deixa meu pai em paz Apertar para cima ali Para eliminar os inimigos mais rápido Vem, vai morrer, vai morrer Vai, filha Passa a faca ali Nossa, jogou no chão Cravou no peito Tchau No meio da racha Já era Cadê o papai? Eita, pega O cara está lutando com três ali Olha o burro Olha o burro Nossa Pisou, galera Que isso Não tinha feito essa ainda não Encontre sua família E agora? Ixi, Maria Nossa Senhora Mataram a mamãe Mataram a maninha E agora, galera? Será que a gente vai se vingar ou não vai? Obrigada Vocês vão ver isso no próximo episódio Deixem nos comentários aí Se vocês querem mais ou não Então, até o próximo episódio, galera Valeu E aí E aí E aí E aí Obrigado.